Olá, sejam todas bem-vindas ao canal, canal da Sueli, e no vídeo de hoje eu venho falar muitas coisas para vocês, né? Hoje vai ser um vídeo de lançamento da Eudora, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações como essas, e vocês sabem, quem já é inscrito, que eu faço vídeo de resenha, lançamento, testando produtos, falando para vocês as minhas primeiras impressões, e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre esse lançamento da Eudora, que é essa máscara Volumasso Soul, e o batom Soul também, que está aí com embalagem nova, né? Totalmente diferente, e vou mostrar para vocês agora, já vou testar, tá? Dar minhas primeiras impressões para vocês dessa máscara, vou falar também desse batom que vem assim, embalagem nova agora, mudou, ela é toda assim, na embalagem visual dela é assim, né? Imagem visual dela, toda branquinha, com esse detalhe rosadinho assim, vem assim, ó, rosinha, não sei se vocês não conseguem ver melhor, tá? Nesse tom, vou até baixar um pouco a luminosidade para vocês estarem vendo, aqui, mudou, tá? Identidade visual dela, olha, essa aqui é a cor rosa versátil, tá bom? Esse batom que foram lançados são balmes, só que aqui na caixinha explica direitinho, né? São quatro cores que foram lançadas, eu estou apenas com duas, eu estou com, para mostrar para vocês aqui, o vermelho descomplicado e o rosa versátil, tá? O que mudou, né? Ele dá um efeito natural também, o que eu queria falar para vocês, né? Que a primeira aplicação que está falando na embalagem, que a primeira aplicação, você vai ter um balme com duas aplicações nos lábios, você vai ter um batom, e você aplicando no rosto, você pode também utilizar ele no rosto, na bochecha, que vai dar o efeito de blush, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, e a máscara também, que eu vou tirar aqui da embalagem para vocês estarem vendo, aqui ela fala, Eudora Sol proporciona uma única máscara de três efeitos mais desejados para os cílios, com volume e alongamento, definição, sua forma exclusiva garante um olhar super preto e poderoso o dia todo, sem borrar, sem esfarelar, com fácil remoção, o formato do pincel alcança até mesmo os cílios mais curtos, possibilitando a construção de camadas, que seja depositada a quantidade do produto que você deseja, tá? Aqui está falando na caixinha, tá? Dela. Então, eu vou aplicar para vocês. Então, foram esses novos lançamentos aí da Eudora, que vieram, e eu vou aplicar para vocês estarem vendo, tá? Então, vocês podem ver que eu estou sem rímel, sem maquiagem, eu vou aproximar um pouco mais para vocês estarem vendo, tá bom? O antes e o depois, eu acho que deve estar gravando aí o antes. Já vou começar aplicando aqui para vocês, tá? A máscara, tá? Que eu tenho mais dificuldade, então eu vou aplicar a máscara e vou dar um super zoom para vocês. Vou abrir para vocês, se já estarem vendo aqui, o pincel é desse jeito aqui, tá? Bem desse jeitinho, eu vou aplicar. Ele é todo com as cerdas mais grossinhas, assim, tá? É todo esse efeito, assim, todo assim, os efeitos, né? Então, ele quer dizer que pode ser que dá um volume, alongamento com essas cerdas novas aqui. É toda bagunçadinha, assim. Ajeitando aqui para vocês estarem vendo. É bem líquida, tá? A fórmula dela é bem líquida também, tá? Dá para ver que não é muito grossinha, mas líquida, bem fluida. Toda máscara, quando é nova, ela é assim, né? Com o tempo vai ficando mais grossinha, vai... Ó, eu consegui, vocês podem estar vendo o efeito, assim, de um lado para o outro. Eu deveria ter começado aqui, mas eu comecei desse aqui para vocês estarem vendo, vocês conseguem observar. Vou colocar um pouco aqui também. Isso foi a primeira aplicação, porque vem muito produto. Quando você tira já do pincel, você consegue ver bastante produto vem, tá? Então, eu vou dar um tempinho, já vou aplicar aqui a segunda, tá? Camada. Porque tem muito produto aqui. Agora, eu já vou mais levantando para cima. Olha que legal! O que eu percebi, assim, que você... Quando a gente aplica, ele abre bem, assim, não deixa o pincel... Acho que é pelo pincel ser assim, todo assim, nesse trabalhado, desse jeitinho aqui. Ele consegue deixar... Não gruda um grominho, um fiozinho no outro, sabe? Não fica, tipo, efeito grosseiro, sabe? Fica um bem afastado do outro, né? Não acarreta muito, assim, não gruda um no outro, tá? A gente consegue perceber na máscara. Aí, eu acho que vocês conseguem ver um pouco melhor como já está ficando, ó. Vou tentar aplicar a terceira aplicação. Agora, eu vou pegar um pouquinho, assim, de produto. Voltei aqui, tá? Fala quantas vezes você quiser, você pode estar aplicando a quantidade que quiser de produto, tá? Eu acho que já a terceira vez já é muito pra mim. Só costumo aplicar duas vezes. Eu não sou chegada a aplicar mais do que isso, porque já começo a borrar, tudo mais. Então, eu prefiro só deixar somente, assim, aplicado duas vezes. Mas, eu estou aqui mostrando pra você. Tem mulher que gosta de aplicar bastante, pra deixar bastante volume, né? Quanto mais você aplica, você consegue ver que ele vai engrossando mais. Vai engrossando cada vez mais, tá? Bom, eu acho que aqui, eu acho que já tá pra ter uma noção, né? Olha só, bem separadinho os cílios um do outro, um fiozinho do outro, tá? E aí, você consegue perceber mais volume nele, nessa máscara. Achei que super, que super deu, assim, um volume, sabe? Pra quem não tem muito volume, deu um super volume, né? Então, você pode ver de um lado pro outro. Então, eu acho que deu um super volume, assim. Parece que tirou aquele olhar de cansaço, sabe? Quando você põe a máscara, dá um efeito, assim, que parece que tira aquele olhar, sabe? Aquele olhar que você tá mais de cansada, um olhar, assim, mais fadigado, assim. Você aplicando uma máscara, começa a dar um efeito, assim. Eu percebi, eu vou aplicar já do outro lado. Como vocês podem ver, apliquei dos dois lados, estão iguais os dois lados, tá? Vocês podem tá vendo aí. É o que eu falei, pra mim, a impressão que dá, dá um olhar mais vivo, assim, avivado, né? Com mais volume os cílios, assim. Não formou o gruminho, ele deixou bem, assim, um separado do outro. Acho que é por conta mais do pincel mesmo, que deixa bem separadinho um do outro. E eu super gostei dessa máscara, tá? Esse negócio sobre duração, eu fiz o uso dela antes também, tá? E realmente, pra você, só vai sair depois que você tomar um banho, assim, você começa a soltar. E ele não fica sujando aqui as bordas, nem nada. Agora, eu vou estar aplicando, que vocês estarem vendo, o batom, que é um batom balme, né? Que tem vários efeitos. Esse aqui é o rosa versátil, tá? Se eu não me engano. E aqui fala na caixinha que você pode usar. Primeiro efeito, primeira aplicação vai ficar como um balme. Duas camadas vai ficar tipo um batom. E na terceira opção, você pode usar como blanche. Então, eu vou usar o clarinho, tá? É bem delicado a cor. Eu percebo que é bem delicadinho, gente. A primeira aplicação, você percebe que você fica parecendo um balme mesmo, sabe? É aquele batom bem delicado, não é pesado, é bem assim, não é pegajoso também, eu percebo nesse batom, tá? Agora, eu vou aplicar agora a segunda camada. A segunda camada, eu percebi que fica um rosinha bem delicado, bem sutil assim, tá? É bem delicado mesmo. E aí, eu vou aplicar também no rosto, depois, pra vocês estarem vendo nesse tom aqui mais rosadinho, tá? Eu vou experimentar o outro tom, que é um vermelho, tá? Então, eu só peguei algumas cores. Não peguei todas, foram lançadas quatro no total desses batons aqui, tá? Só peguei apenas duas cores. Eu vou tirar esse aqui e vou aplicar a outra, tá? Que é um pãozinho, ó. Ela é bem rosadinha quando sai, tá? Bem rosadinha. Então, eu vou aplicar a outra, que é o vermelho, que é um pouco mais forte. Eu acho que é o tom mais forte também, tá? Aqui, vou aplicar pra vocês estarem vendo. Primeira camada é um balne. Um balne bem suave. Agora, na segunda camada. Fica um tom assim, olha. Eu gostei desse tom. Fica um tom de saúde, sabe? Desse batom aqui, ó. Ele ficou um tom mais assim, ó. Na segunda aplicação, ficou um tom mais, assim, de aparência mais natural, mais saúde, sabe? Assim, nos lábios fica aquela cor muito cheia. Apesar de parecer que vai ficar muito forte, não fica muito forte, gente. Ficou bem suave esse batom. Esse batom que pode, é balme, né? Que pode ser usado como blanche também. Agora, eu vou utilizar ele aqui na maçã do rosto, pra vocês estarem vendo também, testando, porque fala que você pode utilizar na maçã do rosto também, tá? Que ele serve com vários efeitos, como blanche também. Então, eu vou aplicar assim, um rosadinho. Talvez quase vai ficar discreto o rosa, tá? Bem discreto, ó. Muito discreto, gente. Demais esse rosinha. Vocês viram que eu apliquei com vontade pra parecer mesmo a cor, né? Então, ele ficou bem discreto, ó. Vocês podem estar vendo, ó. Aplica mais um pouquinho. E ele não fica, tipo, chinelado. Aquela coisa muito carregada. Ele é bem suave mesmo. Gente, aí, como vocês podem ver, dá ajeitadinha. Ficou assim, ó. Fica parecendo um visto, assim, mais de saúde, assim. Não fica aquela coisa muito pesada, assim, sabe? Que nem o pó, o blanche, assim. Fica uma coisa, assim, cremosa. Com um efeito mais de saúde. Mais, uma pele mais saudável, assim, também, tá? Assim como o batom que eu gostei muito dessa cor também. Que eu achei que ia ficar muito forte por ser um vermelhão. Mas não ficou forte. Ficou bem suave mesmo. Do outro lado, eu vou aplicar o vermelho pra vocês estarem vendo também. Desse lado aqui, eu vou aplicar o mesmo tom do batom. Que é esse aqui, o vermelho. Né? Eu apliquei o rosinha suave aqui. E agora, eu vou aplicar. Eu vou pegar aqui e vou aplicar aqui pra vocês estarem vendo. Com batidinhas. Por ele ser mais forte. Não quer dizer que ele fique tão vermelho como tá na bala aqui, tá? Bom que é bem versátil, né? Você, ah, tá aquela pressa, não sabe onde tá o blanche. Você pega o batom, leva pra você na bolsa. Você já pega, utiliza ele como, é... Como blanche também. Fica super legal. Super legal essa ideia que foi dada da Eudora fazer desse jeito. Gostei muito, viu? Então, ficou desse jeito a cor desse lado, rosinha desse. Rosinha desse e esse desse lado ficou desse jeito aqui, ó. Então, gente, esse foi um vídeo de primeiras impressões, tá bom? Eu gostei de estar testando, tá? Pra vocês estarem vendo, vocês estarem conhecendo as novidades da Eudora. Que foi lançado aí como lançamento. Esses produtos aí que veio pra vocês aí, tá? Sempre a Eudora com novidades. Quem que aguenta um lançamento atrás do outro da Eudora, tá? Então, eu peguei só dessa vez os dois batons, tá? E nesse tom mais escuro, mais suave. E o rosa mais suave, versátil, né? E a máscara, tá bom? Volumaço. Então, é o vermelho descomplicado. E o rosa versátil, né? Que dá pra usar bem. Pelo que eu percebi, eu gostei mais assim, ó. Do rosa aqui com a massa do rosto. E aqui o batom vermelho aqui ficou bem mais suave. Não ficou tão forte. Porque o rosa fica muito clarinho demais pra mim. E a máscara também, gente. Amei a máscara também. Muito boa a máscara. Também vou falar pra vocês de outra novidade. Além de falar dessas novidades que foram lançadas da Eudora. Vou falar dos lançamentos que virão. Da Eudora Kiss, meio no ciclo 7, tá? Vou sentir com vocês o cheirinho desse perfume aqui. Que fala que nas notas ele é um florental gourmand. Ou seja, vamos ver, né? Que cheirinho que tem aqui nessa amostrinha dele. Aqui fala que é uma fragrância sedutora, viciante, explosão vermelha. Combina a suculência da maçã caramelizada com o corpo floral sofisticado. Envolvido por notas amadeiradas, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui no Puy. Eu vou sentir o cheirinho com vocês, né? Vou aplicar mais um pouquinho. Gente, a saída dele é bem frutado, assim. É um cheirinho, assim, de fundo bem amadeirado, assim, sabe? É uma fruta, assim. A gente percebe o azedinho da fruta, tá? Nessa nota aqui a gente percebe o azedinho da fruta. Da cremosidade, assim, sabe? Uma fruta mais cremosa, assim, sabe? É porque é caramelizada, né? Então, por isso que ele tem, assim, um fundo... Uma fruta mais, assim, caramelizada. E um fundinho amadeirado, tá bom? Que nem fala. É maravilhoso pra mim. De cara, assim, eu sinto uma fruta mais, assim, suculenta mesmo, assim, tá? E ele é realmente a fruta da maçã que tem aqui nesse Kismi, é Kismi No, tá? Que é lançado aí no ciclo 7. O masculino, o Pulse, eu vou sentir aqui o cheirinho, mas antes eu vou ler pra falar pra vocês. O caminho até o sucesso é o cheiro dos desafios. Encarar em frente esse ingrediente é essencial pra alcançá-lo, tá? Eudora traz o contraste entre o frescor aromático e o calor das madeiras ambaradas combinada ao elemi. Um ingrediente estimulante que leva à intensidade a essa criação feita para homens que vão além da busca pelo sucesso. Família olfativa dele é o madeirado aromático, tá? Então eu vou abrir pra vocês estarem se sentindo com vocês de primeira mão, tá? Primeira mão, porque eu não senti o cheirinho antes. Estou apenas dando minhas primeiras impressões aqui sobre algumas coisas que são lançadas nesse ciclo, tá bom? Gente, tem uma saída bem assim, bem amadeirado, amadeirado aromático mesmo. Ele tem um amadeirado chipre assim, sabe? Amadeirado meio com um toque verde assim, de ervas assim. Maravilhoso o cheiro, gente. Maravilhoso, tá? Então vocês aí que estão aí querendo novidades, conhecer a Eudora, conhecer um pouquinho das minhas primeiras impressões aí dos produtos que foram lançados, tá? E também que vão ser lançados são essas colônias aí da Eudora Kismi e esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá bom? Por favor, minhas primeiras impressões, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter conhecido os lançamentos, testado com vocês a resenha, falar das minhas primeiras impressões. Pessoal, quem gostou, peça isso aí que já, no início, já deixa o seu like aí também, comente aí, tire suas dúvidas também, tá bom? Responderei. E espero que vocês gostem, curtam meus vídeos, até os próximos vídeos, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, pessoal.